E na tristeza que diz a ela que se me ela não acontecer Diz-me numa prece que ela regresse Agora que não posso mais sofrer Chega o dia, a saudade, a realidade Chega o dia, a saudade que se me ela não faz não as beleza Só tristeza, a melhor mulher que não sabe de mim, não sabe de mim passar Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois ame nos peixinhos, sataná do mar Que nos peixinhos quedarei a sua boca Dentro dos meus braços Os meus braços Dizem-me nos meus braços A música especial para a família Que nos peixinhos, carinho, ser teu fim Que pra cabelo sei que o moço de você vive em mim Fácil, seus braços E a sua gestão Tchau, tchau. 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 Tchau.